Eu ia falar do Alasca já, né? Isso, é isso que eu ia falar. Vou chegar no Alasca agora. Aí o que aconteceu? A gente chegou e, na verdade, acabou marcando, porque eles tinham uma disponibilidade de férias, e vendo as possibilidades do cruzeiro. Que existiam algumas empresas que faziam cruzeiro de Vancouver para o Alasca. Até porque Vancouver tem já uma questão marítima. Aponta aí no mapa. Onde é que fica o Alasca, mais ou menos? O tipo Canadá? O Alasca está aqui. Será que vai dar para ver? Então o barco saiu da onde? Saiu daqui? Vancouver está mais ou menos aqui. Não, mentira. Vancouver está aqui. Quase na fronteira dos Estados Unidos. Aí deu a volta, aí parou aí, né? É, aí ele vem para cá e chega na cidadezinha. Aí ele vai contornando? Vai contornando. Você fez um cruzeiro? É um cruzeiro. Inclusive tem vídeo aí. Aí, se puder daqui a pouco colocar. Aí o que acontece? Como eles estavam com disponibilidade, a gente viu, batia certinho. E por incrível que pareça, eu queria que vocês até me falassem quanto vocês acham que eu paguei. Olha, foram para oito noites. All inclusive. Um cruzeiro top. Top, 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 top. Era só ida. Porque a gente... O que acontece? Não tem de volta no Alasca a não ser 15 dias, que é muito longe. Mas só ida. Então a gente tinha que voltar de avião. Mas assim, eu estou colocando, na verdade, os preços só para vocês terem uma noção comparativamente ao salário mínimo, vai? O salário mínimo lá para full time, né? Que é período integral, é mais ou menos uns 2.200 dólares. Mil dólares você pagou. Mil dólares. Quanto que você acha que eu paguei? Eu vou chutar... 700. 600 dólares. Eu passei perto. Você pensa assim... Passou perto mesmo. Eu sempre falo do salário mínimo para ter uma noção do poder aquisitivo. Tipo, a gente aqui com 1.100 reais de salário mínimo... Faz nada. Com 1.100 reais já é difícil de fazer. Imagina com um quarto do preço, que é praticamente o que eu paguei. Um quarto do valor do salário mínimo. Então com 250 conto. O que você faz com 250 conto? Para onde você vai, entendeu? Nem para fazer a compra do mês. Entendeu, cara? É muito louco isso. E aí pagamos... Paguei 600 dólares. Tipo, uma viagem absurda. Se você puder colocar aquela que... Eu acho que é a única que aparece um... Como se fosse um iceberg. Aquela que você tinha perguntado. Ah, não sei. Vamos ver isso daí agora. Ah, isso, isso, isso. Sempre esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo era da Vista, que era muito louco, cara. Você estava com um quarto só para você? Não. A gente foi com a família mesmo. Dividiu o quarto com todo mundo? Por que que acontece? A gente pegou dois quartos. Eu ia ficar com a filhinha dele num quarto. Quantos anos tem? A filhinha dele tem oito. Ia ficar eu e ela num quarto e ele e a Alexandra... O Fábio e a Alexandra no outro. Só que o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, eles deram um upgrade no nosso quarto. Era para ser um quarto sem varanda, sem nada. Só que eles deram um upgrade para a gente estar mais para cima. A gente já pegou mais barato. Porém, um quarto só. E aí era um negócio muito louco. Eu não mandei foto, mas eu tenho foto da... Era uma cama que ela sai do teto. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, era uma cama de casal. Um outro... Uma poltrona que virava literalmente uma cama. Não era tipo dessas de hospital que deita. Ela virava uma cama. Então, você esticava e ela virava uma cama perfeita. E tinha uma cama que ficava presa no teto como se fosse um armário. Assim, você destravava a trava e ela caía do teto. Assim, ó. Muito louco. Como se fosse um beliche mais lindo do teto. Mas ele ficava, tipo, no meio, assim, do... Olha! E aí, isso aí foi quando a gente chegou realmente na parte mais do Alasca mesmo. E aqui, ó. Olha só. Se vocês verem ali na montanha, essa parte daqui, ó. É realmente a geleira. Aquela partezinha ali que vocês estão vendo como se fosse um platô. Tipo o muro do... Do Game of Thrones lá do... Exatamente. Aquele que você vê em filme que cai, que... Sabe? Aquela parada bem... E o barco vai passando, assim, no meio dos icebergs, no meio das paradas mesmo. E vai batendo. Ele é feito pra isso, né? Ele vai batendo em tudo. Ele vai... Faz barulho? Faz. Tipo, dá um susto absurdo porque... Você fala, caramba, o que será que tá acontecendo? E eu andava, assim, pra Giovanna direto. Meu, tão batendo em vários icebergs. Ela, meu, como assim? Era muito louco. E tem uns gigantes. Olha o tamanho da... Meu Deus. E você conseguiu algum bicho? Então, a nossa ideia era poder ver alguma coisa, mas não. Não vimos nada. Aí, o que a gente fez? Quando a gente tava no... No próprio cruzeiro, aí tinham passeios que faziam, por exemplo, de helicóptero pra você ir até a geleira. Literalmente pousar em cima da geleira. E aí eu falei, cara, dane-se o dinheiro. Você fez? Que demais! Aí vou só mostrar outra coisa. Volta naquela lá porque também é legal. do... Que tem um cara colocando... Vou já aproveitar que também... A comida, a comida. É, isso. Isso aí é o King Crab. Ai, é muito bom! Você já comeu isso aí? Comi um pedacinho. Meu, sensacional! Que negócio fantástico, cara. Foi uma vez só na minha vida. Olha o tamanho das pernas do negócio. Ele é, tipo... Ele é muito bom. A perna, tipo, é desse tamanho, assim. É gigante. Uma perna. E a gente pagou, tipo, em três, quatro perninhas, duzentos e oitenta dólares. Foi um negócio absurdo, cara. Nossa! Mas foi só pra experimentar. Eu tava lá e falei, meu... E eles te dão assim? Você que abre, você que quebra. Eles te dão molhinho, não te dão? Não, molho tem, mas você que abre com... Você batendo, assim. Olha isso! Isso aí, quando a gente tava... Eu também entrei de helicóptero, só que quando eu entrei de helicóptero no Canadá. Aham. Com meu pai. Mas, mano, olha isso, velho. Isso a gente tava indo pra geleira. E o frio? Chegando na geleira. Ah, no helicóptero, assim, você não sentia tanto, sabe? É, vocês todos tavam indo no helicóptero. Coube? Todo mundo? É, era pra, acho que, oito pessoas. Ah, tá. Todo mundo. Tá. Aí, se você passar pra próxima, vai ter quando o helicóptero tava chegando na geleira. Que aí eu... É até muito interessante, porque a gente... É, não... Aí. Aí eu já tava em cima da geleira. Isso aí, cara, parece... Bota especial? Então, você colocava uma bota em cima do tênis. Parece que isso daí é uma superfície lisa, né? Eu imaginava que era uma superfície lisa. Mas parece uns cacos de vidro. Inclusive, eles falam, não coloque a mão. Eu coloquei a mão só pra mostrar no vídeo, porque você não consegue tirar, sabe? Não é aquele negócio que é fofinho ou que você consegue tirar. Nossa, cara. Tá vendo? Parece literalmente vários vidrinhos pra cima. Que doideira. Então, corta, né? Corta. E eles falam, cara, se cai, você corta até chegar no osso, assim. Ai, nossa! Porque é pontudo, sabe? E... Quer ver? Passa pra próxima, que tem uma coisa interessante aí, que é como fica... É, isso aí era um barco que tinha em uma das cidades... Parece um barco anfíbio. Isso, um barco anfíbio que tinha em uma das cidades que a gente parou lá no Alasca. Aí eu tava do cruzeiro. Eu tava no restaurante do cruzeiro filmando na cidade, que a gente tava atracado na cidade. Isso aí era um barco anfíbio. Passa pra próxima, quer ver? Ah, isso aí eu vou já falar também. Isso aí foi uma silent party. Já ouviram falar? Já, já foi. Só que, olha só, como tava o dia e tal. Agora eu quero perguntar pra vocês que horas do dia vocês acham que era isso daí. Nossa. Sei lá, 10 horas da noite? Que horas? 11 e meia. 11 e meia? Da noite? Grande noite. Eu peguei lá um fenômeno que chama sol da meia-noite, né? Que é quando justamente você fica com um período de sol muito grande. Você passar, tem uma outra aí que mostra, eu fui fazendo gradativo. Ó, esse daí foi numa cidadezinha do Alasca, que foi uma das primeiras que a gente parou. É. Muito interessante, né, cara? A gente parou, acho que, em seis cidades diferentes. Parece um pesqueiro. É. Com várias palafitas, né? Muito diferente mesmo. Esse aí foi num helicóptero, acho que é o mesmo. Aí é o mesmo também. Aí isso aí é uma outra coisa, depois eu até posso falar que foi num... Aí isso aí foi uma cidadezinha do Alasca, que era outra que a gente parou. É um outro... Ah, tá. Isso aí é dentro... A gente já tava na geleira, tá? E ela vai jogar uma pedra pra ver a profundidade, que tinha uns buracos no meio da geleira. Essa mulher é a guia? É a guia. Ah. E ela joga, você não escuta o barulho. Aqui não vai dar pra escutar, mas você fica tipo... Olha isso! Esperando. É, porque o que acontece? As geleiras, normalmente, aquelas que estavam lá, tem, sei lá, 40, 50 metros de altura pra cima da água e mais uns 30, 40 metros pra baixo da água. Tá. Então, e aí o que acontece? Tem umas formações rochosas e algumas coisas que acontecem aí durante as fases diferentes do ano que formam esses buracos que são buracos que vão do topo até a base. Tipo um buraquinho no queijo. Nossa! Exatamente isso. E é super perigoso. E eles fazem treinamento, o pessoal que são os guias, pra justamente caso alguém caia ou eles caem... Já caiu, né? Ah, pode acontecer, né? Já deve ter caído. Mas cair é morte, né? A Stephanie, pelo que eu conheço, a Stephanie ia sentar na borda. Meu. A Stephanie ia assim. Não, e dá vontade de se olhar assim, ó. Você vai chegando perto e fala, nossa, que da hora. Eu super olharia, pelo menos. É um azulzinho, sabe? Você olhou? Ah, um pouco perto, não muito perto, mas dá muito medo. Dá muito... Dá uma aflição. Passa pra próxima, que eu acho que tem uma... Essa é a mesma do... Não daria pra sentar ali, sabe por quê? Porque o gelo corta. Ó, isso... Olha só. Aí eu não daria isso. O helicóptero literalmente pousa, quer ver, volta do comecinho. Ele pousa sem ter estrutura nenhuma. Isso aqui é a geleira. Ele pousa literalmente em cima da geleira, não tem nada ali. Nossa. Ele pousa em cima. E aí tem uma outra foto que mostra a infraestrutura que os guias têm pra ficar o dia inteiro aí. É bizarro, cara. É assim, não sei como... Eles vão embora depois? É, vão, mas... Ficar o dia inteiro nessa infraestrutura, vocês vão ver. São guias do navio ou não? São guias que ficam aí? São guias de lá. De lá. De lá. Nascidos lá da região. Passa aí pra gente ver. As infraestruturas. Será que é uma rede, né? É uma foto. O helicóptero... Ah, boa. O avião sai... O helicóptero sai do navio e o navio em movimento e depois você volta? Não. É só aí depois eu até falo que é uma coisa também que eu vi... Não. É... Ah, volta aí nessa. Essa é a bota, tá vendo? Você coloca em cima da... Olha só. Você coloca em cima do tênis e ele tem tipo esses cravos específicos pra isso, pra não escorregar nem nada. Aí isso daí é a família, que é o Fábio e Alexandre. Da Zun, da Zun, da Zun. É, Fábio e Alexandre que a gente foi. Ah, muito legal. A gente tava em cima literalmente da geleira, né? Nem parece, né? Se você olha assim, parece que é um... É, um chão e riso normal, né? Mas não parece que tá 50 metros do chão numa geleira totalmente maciça. Negócio maluco. Esses casacos são de vocês ou eles que deram? Não, não. É tudo meu. Eu comprei, no caso, esse casaco lá. Esse casaco também é... São deles e tal. Ah, tá. É tudo nosso. Isso daí, ó... Então, indo pra ordem. Isso daqui foi as... Foi a meia-noite e meia, mais ou menos. Quer ver? Passa pra próxima. Esse é a infraestrutura que os caras têm. Grande. Olha isso, cara. Só isso? É bizarro. Mano do céu. É bizarro. Quando eu vi isso, eu falei, vocês só têm isso? Ela falou, é, pra passar o dia. Eu falei, meu Deus. Não sei nem como vai no banheiro, sério. Acho que deve ter um buraco, alguma coisa que... Como que... Ou um banheiro químico. Não sei como funciona. Ah, mano, vai num buraquinho aí. É isso. É muito legal, cara. Vai ver, passa pra... O que é esse bagulho de chiclete aí? Eu já vou... Eu já mostro. Isso aí foi uma... É. Calma. Volta no... Do pôr do sol aí. Calma, passou? Aí. Ah, aí já era... Quatro horas da manhã. Só pra mostrar a diferença. Tipo, uma hora... Bem parecidinho. Meia-noite, quarenta. Praticamente não muda, sabe? Começa a ficar um pouco mais claro. Deixa de ter aquela aparência de sol nascendo. Mas, é... Continua claro. É muito legal. E passa pra do... Isso não ferra o sono, não? É, então. É, pode ser essa daí. Pode ser essa daí. Ah, dá um pouco... É meio estranho mesmo. É meio estranho. Porque... O último dia... Pra você ter uma ideia. O último dia eu nem dormi. Porque eu fiquei acompanhando assim. Tava tão lindo. Tão lindo o dia mudando. E, cara, eu falei... Meu, eu não vou dormir. Fiquei acompanhando assim. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tchau.